Amor Perfeito, Última Semana Aquela criança que tá enterrada no túmulo da sua família não é o seu filho, é que ele bebeu o meu filho Você quer dizer que... Que o Marcelino pode ser o Ângelo Ele pode ser o nosso filho Hoje É melhor um segundo dia com isso, minha filha O Marcelino é filho da Rosa A única forma de descobrir a verdade é encontrar a Rosa E é isso que eu vou fazer Amor Perfeito E próxima segunda Estreia a nova novela das seis Elas por Elas